E aí galera, quem fala? Robin Pareto, QP3, hoje é aqui com mais um vídeo pessoal, mais um episódio aqui da nossa série, não é? Com carangue aqui no Vitória 3, vamos lá então pessoal, a gente tinha resolvido vários problemas aí de revoltas e tudo mais, né? Construção, economia, várias coisas a gente resolveu aí no episódio anterior e a gente expandiu muito, muito mais. Se descompactou com o Zanzibar, ok, não sei o que vai acontecer aí, mas tá acontecendo em qualquer coisa aí. Seguinte, esse cara aqui é o que a gente vai conquistar agora, né? Esse cara aqui que a gente vai conquistar, vamos lá então, esse cara aqui a gente vai conquistar, mas dá pra aqui, tal. Esse aqui também, tal, vamos lá, vamos lá, sem muitas demoras, sem muitas demoras. Eu queria saber, alguém sabe pessoal, como é que eu junto? Se alguém souber me dizer aí, por favor, como é que eu junto esses dois exércitos aqui só num? Tá ligado? Como é que eu junto eles só num mesmo? Eu adoraria saber aí, adoraria saber. Ó, a gente até tá passando pelo território do outro cara, velho, a gente tá passando pelo território do outro cara só porque a gente manda mesmo, só porque a gente é forte. Nossa, tem nem um soco aqui, não sei o que é isso aqui, né? Vamos lá, vamos lá. Não sei quem se aposentou aí, da gente aí, da nossa nação aí. A gente não tá construindo nada, velho, não pode. Não pode. Não pode. Não pode, não pode, não pode, não pode. Ah, cadê? O que a gente vai produzir aí então? Construções. Deixa eu ver. O que que a gente vai construir aí? Tá precisando do quê? Tá precisando de ferro? Então vamos fazer umas minas de ferro aí, cadê? Usina siderúrgica. Produção. Aço, não. O que era é ferro? Mina de ferro. Faz o máximo, faz o máximo que dá pra fazer. Isso mesmo. Faz o máximo de minas de ferro que dá pra fazer, depois a gente vê o resto. Depois a gente vê o resto. Sim senhor, sim senhor. Sim senhor. Vamos lá, vamos lá. Conquistar esses carinhas aqui, gobir. A gente tá fazendo... É, a gente tá incorporando aí os outros estados também. Alguns demoram um pouco mais que os outros, né? Mas... Eleição. Resultados da eleição chegaram. Governo ilegítimo. Reforma de governo grátis. Ai, ai. Como é que é? Como é que faz aqui? Como é que era mesmo pra fazer o governo ilegítimo? Grupo de direitos marginalizados. Sindicatos. Mamma minha bola, vai. Como é que era, pessoal, pra fazer aqui a porra do governo ilegítimo? Parar de fortalecer. Reformar governo. Aqui, aqui, aqui. Aqui, partido conservador? Não. Ok, acho que assim tá aceitável. Exato, assim tá aceitável. Ainda tá ilegítimo, mas tá aceitável, pelo menos. Ah, a gente pode fazer assim. Esqueci que dá pra pôr os negócios aqui de cima. Confirma. Confirma. Ah, governo contestar. Ah, agora sim, agora sim. Ok, agora sim o nosso governo tá como deve ser, pessoal. Agora sim. Bem, vamos lá. E o nosso conflito aí? Começa ou não começa? Começa ou não começa? A gente tá precisando de arma leve também. Mas a gente precisa de ferro primeiro. A gente conserta o ferro, depois conserta os motores aí. Conserta o carvão. Conserta a madeira. Madeira dura, no caso, né? Tem um estado aí se excedendo. Querendo. Ah, velho, você tá me zoando. Toda hora o problema acontecendo, velho. Toda hora o problema acontecendo. Pelo menos a gente já conquistou esses caras. Ai, ai. Ó, tem outro. Tem outro. Ai, ai, ai. Cadê? Delícia, esses carinhas. E o pior é que a nossa... O pior é que eles acabam com a nossa... Com o nosso avanço. Com os avanços que a gente fez, né, velho? Acabam com os avanços que a gente fez, velho. Mais uma. Devisão aí, ver se dá. Ai, ai. E tem outro ainda fazendo... Outro, nossa senhora. Que zoeira, velho. Que zoeira. Revolta do povo Gobi. What the fuck? Eu acabei de conquistar eles, velho. A conferência de paz ainda nem deu. Como é que os caras já estão... Ai, ai, ai. É complicado, pessoal. Oportunidade de lobby. Pra gente virar aliado da Alemanha. Formar aliança. Formar pacto de defesa. Vamos melhorar as nossas relações. Não dá. Uma aliança. Eles não aceitam também. A Alemanha não aceita nada, velho. Vai tomar no seu ovo. Vamos tratar aqui dos nossos assuntos. Que isso aqui é... Interessa mais. Isso aqui é mais interessante. Gobi a gente já pegou ali, ok. Começa já a incorporar. Cinco anos pra incorporar. É criminoso, velho. Porra. Cinco anos pra incorporar, velho. É demais. Eu queria ter as incorporações aqui, ó. Pra eu poder ver. Mas parece que não vai dar, né? Só quero é produzir aí as minas de ferro. Mas é... Desolver aí o problema do ferro. Velho, a gente tá perdendo dinheiro, velho. As armas. Quem mais? Alguém declarou na gente? Quem é que declarou na gente? Volta o Gobi? A Shunt. Revolta de Cabonete. Ah, esses caras aí. Isso não tem nada a ver comigo. Isso não tem nada a ver comigo. Mas a gente tem que se aproveitar daqui a nariz, né? As armas. O povo Gobi, a gente tá conquistando, velho. Ué, então. Exato, isso mesmo. Exato, a gente já conquistou tudo isso. Então, vocês vão acabar com a vossa revoltazinha aí de bosta? Vão acabar? Ou eu preciso... Ó, esse aqui já tá incorporado, perfeito. Ou eu preciso das coisas ficarem extra-agressivas? Não me digam que vai ser necessário as coisas ficarem extra-agressivas, velho. Não me digam isso. Ai, ai. Esse cara aqui ainda tem trégua com a gente até quando? 35, velho. A segunda guerra mundial vai começar e esses caras ainda estão em paz. Quer dizer, é a primeira guerra, né? Porque ainda não começou nenhuma guerra mundial até hoje. Nessa realidade alternativa aqui não teve nenhuma guerra mundial. Mas, porra, é troll, né, velho? Isso aqui. Como é que a gente avança isso aqui? Também não sei. Também não sei como é que a gente avança isso. A gente tem a nossa companhia aí, mas olha, não sei. Não sei o que fazer, não sei como fazer. Velho, eu só quero que esses caras aqui... Porra. Ai, ok. Quem é que acabou aqui? Incorporar. Incorporo esse aí. Criar 4 conscrito, 1 conscrito. Velho dos céus. Esses caras aqui vai acabar ou como é que é? Eu preciso conquistar mais gente. Socorro, tu ainda tá entrega com ele. Até 34. Porra, a gente tá em muita trégua, pessoal. Incorporo esse aí também. Aqui ficou bugado as setinhas, estão vendo? Olha ali as setinhas, ficou bugado. Ficou bugado ali no campo. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sete carinhas aqui no meio do deserto. Fazendo nada. Velho, o que a gente faz então, pessoal? O que a gente faz? O que a gente faz? Ui, Egito. Tem vários vassals aí, não sei. Egito. Eu acho que talvez faça aí uma brincadeira com você, hein? Ui, ui. Egito, Egito. Egito, Egito. É, pessoal. Acho que a gente pode tá aí. Nossa, eles têm... A capital deles logo ali do lado. É, Egito. É, vamos pegar o Egito. Vamos pegar o Egito. Vamos pegar o Egito. Vamos pegar o Egito. O que você tá instado? Mandar o pessoal pra ali, mobilizar e tal. Criam o Egito, o Egito que a gente já tá precisando já. Mobilizar e tal. E eu vou ter um Egito. Bora, 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 bora. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tá chegando aí amiguinhos deles, mas acho que a gente vai conseguir acabar com tudo. Velho, como é que a gente tá perdendo... Vou baixar os salários. Vou diminuir os salários. Dá licença aí. Nossa, mesmo com tudo no mínimo, complica. Não, mas vamos pôr, vamos pôr... Não, quer dizer, os salários do governo ficam assim... E os militares ficam no máximo. Os militares têm que ficar sempre no máximo. Os militares têm que estar o melhor possível aí. Para desempenharem o melhor possível. O desempenho deles aí tem que ser extremamente bom. Vamos pôr uns carinhas aí, eu peço. Mobilizar, vai para a gente ajudar. Tá, bora, bora, bora. O que é isso? Posso estabelecer uma nova companhia? Outra companhia que eu posso estabelecer? Agricultura do país carangue. Mais uma companhia que não vai fazer nada aí. Organização baixa. Mas já vai aumentar, já vai aumentar, porque a gente já acabou de pôr os gerais. Já vai aumentar. Sim, senhor, o nosso exército tá crescendo. Tô gostando, pessoal, tô gostando, tô gostando. Tá tudo indo bem, tá tudo indo bem. Por enquanto, né, por enquanto. Vamos lá ver, espero que a gente consiga vencer aí do Egito, velho. Daqui a pouco vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, senhores, eu confio em vocês. Eu confio em vocês, eu confio que vocês vão trazer pra carangue... O prestígio de ser uma grande e forte nação. Ah, mais um aqui, porra. É, pessoal, eu queria muito saber como... Eu queria muito saber como juntar... Juntar as forças, hein, pessoal. Queria muito saber como juntar as forças, hein. Vitares. Cadê? Hum... Ah, posso dar mais coisas. Suprimentos extra. Chocolate. Vamos dar tudo, vamos dar tudo aí pra eles. Apoio médico. Sim. A organização desceu um pouco, mas agora eles estão ali com um monte de coisa. Em falta. É, tem um monte de coisa em falta aí que a gente tá mandando pros militares, mas pronto. Vai mandar no que der aí, vai mandar no que der, vai mandar no que der aí. Se chegar chocolate, se chegar essas coisas, manda pros militares tudo. Os militares precisam de tudo pra desempenharem super bem. Nossa, secessão. Entenda, que porra é essa? Deve ser alguma merda por aqui, velho. Vai me tomar no meu ovo, velho. Me enxade. É esse cara aqui outra vez. Tá me zoando, velho. Tá me zoando extremo. Não pode ter isso nessa altura do campeonato. Bem, ainda bem que a gente tem mais carinhas aqui. Eu queria muito saber como é que eu junto, velho. Enfim, vamos deixar assim. Esse aqui tão avançando ali muito bem, meu senhor, ok. Agora esses, vamos ver assim. Perfeito. Aqui no Eginto a gente tá avançando bem, né? Então, tá de boa. Tá de boa. Ah, esses caras aí se revoltando em um chad é complicado. E é num lugar que a gente já incorporou, hein? A gente já incorporou esse estado na gente. Quer dizer, acho que sim, né? Acho que sim, é. Complicado, complicado. Os caras já conquistaram o Egito todo, agora foram embora. Conquistar Dongola. Propor acordo de paz. Definir o tempo de cessar fogo. Desaceitaram, aceitaram, 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 incorporar. Aceitaram, aceitaram. Medrosos. A gente já tem saída para os mares, né, pessoal? A gente já tem saída para os mares, finalmente! Finalmente a gente tem saída para os mares, pessoal. Finalmente. O que é que agora a gente pode construir aqui? Construções. Estaleiros. Estaleiros. Não, o que é que a gente pode construir aí? Estaleiros militares, não. Estaleiros é só para o que é que você é visto. Ah, esses são os estaleiros de... Ah, mas eles produzem navios de madeira normais e tudo. Não, quero... Mas pronto, por aqui a gente já consegue fazer comércio com os outros, né? É, pessoal, é isso, velho. É isso, eu acho que esse aqui, então, já pode ser aqui o nosso último episódio. Já pode ficar para aqui, né, velho? Acho que a gente já... Promover. Mais 30 de limite de comando. Mas eu quero... Eu queria juntar esses caras, velho. Enfim. Acabei com isso aí. É isso, pessoal. É isso. A gente conseguiu fazer, né? Sem ter que conquistar esses caras aqui, né? Quer dizer, sem ter que conquistar eles completamente. Sim, senhora. Eu não estava nada esperando que esse aqui fosse o último episódio dessa série aqui, nossa, pessoal. Fora de troll. Não estava nada esperando, velho. Não estava nada esperando. Ok, vamos lá. Ih, a gente já conquistou logo tudo. Sim, senhor. Sim, senhor. Finalmente a gente tem saída para os mares, pessoal. Finalmente. Finalmente. E ainda, se a gente continuasse a sério, eu tenho a pequena impressão que a gente conseguiria ficar bem mais poderoso ainda. Conquistando o Egito aqui. Depois outros carinhas aqui. Não sei o que. Conquistando todo mundo aí que é fraco. Depois, ultimamente, conquistando a Etiópia. Aí. E seus aliados. Os carinhas aqui, né? A gente ia conseguir ficar mesmo uma superpotência aqui da África. Mas o jeito que a gente está, já está bom. A gente já deixou aqui Carangue em uma situação favorável. E é uma nação que... Não acho que nessa realidade alternativa vai ser colonizada ou vai desaparecer. Acho que Carangue foi formado para ficar. Nossa, quem diria, pessoal. A gente começou onde? A gente começou aqui, né? Um pedacinho de bosta só. Olha só o que a gente já é, hein, velho. Esses caras podiam desaparecer do mapa para a gente ver melhor aí as coisas, né? Mas, velho, você tá é doido. Você tá é doido. Muito, muito top, velho. Só quero ver quando é que isso vai acabar. Nem mostro o tempo, nem nada. Nem mostro o tempo. Esse negócio eu não... Não entendo. Aí, já tá. Começa aí. É, já tá incorporado. Exato. Ah, só que é estado dividido. A gente tem que incorporar os outros, muito provavelmente. Sim, senhor. Sim, senhor. Mas é isso, pessoal. É isso. A gente fez de Carangue aí uma grande nação. Forte, capaz, né? Cheio de recursos, com riqueza. E pronto. É uma grande nação aí, feita... Feita... Ela conseguiu, ela conquistou o seu lugar no sol. Com sangue, suor, lágrimas, muito esforço, muito sofrimento, né? Muita força, muita perseverança. A nação de Carangue saiu do nada, começou como nada. Uma nação que ninguém nem notava para a maior nação do continente africano. Carangue conseguiu atingir o status de maior nação do continente africano. Uma das mais fortes, se não for a mais forte em termos militares, né? Em termos econômicos, muito forte também. Ó, a gente já tem aqui com voz e tudo, já apareceu aqui. Né? E uma nação aí onde... Comparado com muitas outras nações da África. Tá muito desenvolvida, muita frente aí. Sim senhor, sim senhor. Carangue merece o seu lugar debaixo do sol. É isso, pessoal. E a gente finalmente abriu Carangue para o mundo. Que era o nosso objetivo aí principal. Né? Visto que este jogo não tem a ver de foco nem nada disso. Então é isso que dá para a gente fazer. Mas é isso, pessoal. Olha. Vamos agora aqui. Deixa eu ver. Dá para fazer... Não, não dá para ver como no Reds of Iron. Conquista. A gente já atingiu alguma conquista? Uma de 15. Aprove uma lei com apoio de iniciante. Aqui zero. E aqui zero. Ok. Pelo menos a gente conseguiu essa conquista aqui, ó. Aprove uma lei com apoio de iniciante. Sim senhor. Sim senhor. Mas é isso, pessoal. É isso, olha. Agora só para a gente encerrar aqui essa série e esse episódio. Eu gostei muito. Gostei muito. Foi desafiador. E eu gosto muito de coisas desafiadoras. Que me fazem eu aprender, eu me virar e tudo mais. Mas, claro, não vou estar tirando mérito aí do pessoal que me ajudou aí também. Tive ajuda aí também do pessoal aí. Comentou nos vídeos, ajudou e tudo mais. Várias coisas aí. Negócio de colonização, por exemplo. Me ajudaram aí bastante. Negócio de colonização, por exemplo. Entre outros. E é isso, pessoal. Gostei pra caramba. Gostei. Eu acho que a nação de carangue é uma nação desafiadora. Uma nação boa. Primeira nação com a qual eu joguei e fiz uma campanha verdadeiramente nesse jogo. E foi com vocês aqui. E é isso, pessoal. É isso. A gente fez o que a gente sempre faz. A gente pegou uma nação cocô, velho. Essa aqui acho que é uma das piores. Se não for a pior nação que eu já peguei aí. De todas as séries. Incluindo aí de Heads of Iron, né. E a gente levou... Ele levou ela pra um status. Né. Que... Ela nunca imaginaria. Mas é isso, pessoal. Então vou estar fazendo o seguinte. Este episódio, juntamente com esta série. Vai ficando por aqui. Espero muito mesmo que tenham gostado tal como eu gostei. Valeu, falou. Fui.